Oi, prometi voltar e voltei para falar de BBB 22 que começou a todo vapor. A lista dos participantes, né gente, foi divulgada na última sexta-feira E nós vamos falar agora do primeiro camarote, que foi o senhor Arthur Aguiar É, gente, Arthur Aguiar que foi o primeiro a ser divulgado da turma do camarote Arthur que é ator e cantor, nasceu na capital do Rio de Janeiro e tem 32 anos, hein Ele foi atleta profissional, gente, de natação por 10 anos E quando conquistou medalhas e títulos em competições nacionais, ele arrasou Ele simplesmente foi um sucesso no esporte, aí largou tudo e foi ser ator Aos 19 anos, deixou as piscinas para se dedicar ao teatro Integrou as bandas Rebeldes e Fusca e tem canções gravadas em carreira solo Lá na TV Globo, atuou nas novelas em Família, Malhação Sonhos, Eta Mundo Bom, O Outro Lado do Paraíso E por aí vai, um monte de trabalho, viu? Arthur participou da 12ª temporada da Dança dos Famosos e da Super Dança dos Famosos É casado também com uma ex-BBB que é a Mayra Card, maravilhosa Mayra Card E dessa união linda nasceu Sofia de 3 anos A convivência com os outros brothers pode não ser tão fácil Já que se considera teimoso e sistemático Para Arthur, a entrada no Big Brother Brasil é uma chance de melhorar e de se mostrar quem é É um recomeço para ele É isso aí Boa sorte então, boa sorte para o Arthur Boa sorte aí para a família maravilhosa E a Sofia, gente, é uma graça, que linda Diretamente daqui dos estúdios Lipa Daqui a pouquinho eu volto E aí Tchau.